Olha a sacanagem Tá fazendo bem gostoso do jeito que papai gosta Ela vai de frente, ela vai de costa Tá fazendo bem gostoso do jeito que papai gosta Ela vai de frente, ela vai de costa Vem! Você tá com maldade, a inovia vai Você tá com maldade Você tá com maldade Senta! Vem, vem, vem Olha a sacanagem Isso aqui é os heróis, papai E no meio de radar pra noções, vai ver o post Ela não é santa, mas ela faz milagre Ela não é santa, mas ela faz milagre O choro do cavaco, ela senta com maldade No grave do paredão, novinha, senta com maldade Vem, vem, senta com maldade Ai, novinha, você tá com maldade É muita pressão, hein? Você tá com maldade Vai! Você tá com maldade Tá fazendo bem gostoso do jeito que papai gosta Ela vai de frente, ela vai de costa Tá fazendo bem gostoso do jeito que papai gosta Ela vai de frente, ela vai de costa É muita pressão! Você tá com maldade Vem, vem, senta com maldade Ai, novinha, senta com maldade Olha a pressão, olha a pressão Eu tô dizendo, hein? Só que as verões, hein? Pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Só que as verões, hein? Sinta só a pressão Envolvimento diferente Eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar E vou descendo de uma vez Esse hit é chiclete Na sua mente vai ficar Sinto, 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 sinto E quico devagar Sinto, 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 sinto E quico devagar Sinto, 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 sinto E quico devagar Não precisa exagerar Muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia sim Tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, a quicá e rebolar A descer, a subir, a quicá e rebolar Aqui cai e rebola, aqui cai e rebola Ai sacaninha É muito suíque, popói Vem com a Dalila que é pressão E no meio de radar, produções e eventos Em um infinito diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez Esse hit é chiclete, na sua mente vai ficar Tu não precisa exagerar, muito menos se empolgar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar O nosso bom dia é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e rebola A descer, a subir, aqui cai e rebola A descer, a subir, aqui cai e rebola Aqui cai e rebola Aqui cai e rebola Piscama só de peixe, popói Só que é choroso, forró É no meio de radar, produções e eventos Vem com a Dalila que é pressão Querido, se você virou a página Eu troquei, foi o livro Sozinho assim, solteira nunca Sua boca não desgruda desse copo Tá no grau bebendo tudo que é troço Preparou, preparou, misturou Vai virar, já virou Que essa era na chapada da balada Que já sabe que não vai dormir em casa Preparou, misturou Vai virar, já virou Tá solteira igual arroz Foi um, dois, dois, um Mais um gole e já foi Preparou, misturou Vai virar, já virou Um brinde a nós, um brinde a ela Partiu pra cima dele Um brinde a nós, um brinde a ela É nós em cima dele Um brinde a nós, um brinde a ela É nós em cima deles E com a Dalila, papai Só que é surpresa o forró Que não é intimada, produções e eventos Sua boca não desgruda desse copo Tá no grau bebendo tudo que é troço Preparou, misturou Preparou, misturou Vai virar, já virou Que essa era na chapada da balada Que já sabe que não vai dormir em casa Preparou, misturou Vai virar, já virou Tá solteira igual arroz Foi um, dois, dois, um Mais um gole e já foi Preparou, misturou Vai virar, já virou Um brinde a nós, um brinde a ela Partiu, próxima dele O brinde a nós, um brinde a ela É nós em cima dele O brinde a nós, um brinde a ela Partiu, próxima dele O brinde a nós, um brinde a ela É nós em cima deles Vem sacaninha Saquei as horas do forró BR-5 e chuteu Sacaninha Sacaninha Olha aí Tomando cerveja na balada E uma mesa cheia de cartaz E o coração vazio Tadinho Olha ele Dando uma de dourão Mas todo mundo sabe Que o seu coração É mole e pertence a mim Daí Por que que não consegue Mais um me direito Daí Tentando esquecer Os meus beijos Paga de solteiro, feliz Mas quando chega em casa Chora Ele chora 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 Paga de solteiro, feliz Mas quando chega em casa Chora E ele chora Chora Olha ele tomando cerveja na balada Uma mesa cheia de cartaz E o coração vazio E o coração vazio E o coração vazio E o coração vazio Tadinho Olha ele E ele chora 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 Paga de solteiro, feliz Mas quando chega em casa Chora E ele chora 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 Ela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Hoje ela saiu de casa, só pensando em mexer Mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai sem você A gata é uma loucura Faz cena proibida e manda impostura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Gosta de fazer o tá, 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 tonto Que tá me chamando Vai me chamando o bumbum Vai me chamando o bumbum Faz o movimento no talento Vai me chamando o bumbum Vai me chamando o bumbum Faz o movimento no talento Vem sacaneia Só que as horas do forral Vivo Hoje ela saiu de casa, só pensando em mexer Mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não vai sem você A gata é uma loucura Faz cena proibida e manda impostura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Faz cena proibida e manda impostura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Gosta de fazer o tá, 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 tonto Que cabe mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tonto Que cabe mostrando Vai me chamando o bumbum Vai me chamando o bumbum Faz o movimento no talento Vai me chamando o bumbum Vai me chamando o bumbum Faz o movimento no talento Tá, 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 tonto Que cabe mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tonto Que cabe mostrando Vai me chamando o bumbum 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 Chega de carro blindado que a guerra vai começar Chega de carro blindado que a guerra vai começar Isso aqui é tiroteio, é tiro, algo como um bom Portão de metralhadora, apontar pra qualquer um Portão de metralhadora, apontar pra qualquer um Portão de metralhadora, apontar pra qualquer um Ela é linha de ferro, olha só como ela faz Bota a mão no joelho e joga o bom pra trás Portão de metralhadora, apontar pra qualquer um Portão de metralhadora, apontar pra qualquer um Chega de carro blindado que a guerra vai começar Chega de carro blindado que a guerra vai começar Isso aqui é tiroteio, é tiro, algo como um bom Portão de metralhadora, apontar pra qualquer um 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 Ela é linha de ferro, olha só como ela faz Bota a mão no joelho e joga o bom pra trás Papapá, tum tum, papapá, tum tum Portão de metralhadora, apontar pra qualquer um Papapá, tum tum, papapá, tum tum Portão de metralhadora, apontar pra qualquer um Vem com as heróis, papai Se liga, se liga Pra cima, Rafinha Noite DR, chucu, chucu Tudo começou com a linda história de amor Vem com as heróis Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdido E fim é que me dá Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dar perdido E fim é que me dá Não dá mais Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vem com as heróis Vem com as heróis Vai com suas amigas pra lá 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 Cuidado pra ela, não te dar perdido E fim é que me dá Ai, sacaninha BR, Chico e Chuchou Bota na pegada E se eu despei minha alma Será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Não me excita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza que eu posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza que eu posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus coros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre Com a sua boca Mas é só uma ideia boba Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Tudo bem Tudo bem Tô aqui pra te contar Por aqui tá tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber Te esqueci Ao mais um ano atrás E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece Do negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Já tá fora do melhor Coração Receitou De oito e oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração é meu doutor P.S. hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar Pra Salvador Esquece Do negócio de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Já tá fora do melhor P.S. hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta P.S. hoje eu ganhei alta Nem sinto mais sua falta Vem com a Dalila, papai Só que as vezes o forró E no meio de radar Produzir os eventos E vai malandrar E tá louca Tu brincando com o bombom Vai malandrar E tá louca Tu brincando com o bombom Tá pedindo Se prepara Vou dançar Presta atenção Ah, ah, dum, dum, ah, ah Cê aguenta, se eu te olhar, descer, cica até o chão Eu se rebola, vou seu zumbi, nem me olhando, eu te pego de jeito E começo a ir trazendo contigo, é taca, 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 taca Eu se rebola, vou seu zumbi, nem me olhando, eu te pego de jeito E começo a ir trazendo contigo, taca, 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 taca Não vou mais parar, cê vai aguentar Não vou mais parar, cê vai aguentar Vai, malandra, eita, louca, tô brincando como um bom Como um bom, vai, malandra, eita, louca, tô brincando como um bom Ah, ah, dum, 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 ah Simbora, só que as ruas e o porró Meu nome de nada, produção em TV, eu gosto Vai, malandra, eita, louca, tô brincando como um bom Ah, ah, dum, dum, ah, ah Vai, malandra, eita, louca, tô brincando como um bom Ah, ah, dum, dum, tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Ah, ah, dum, dum, cê aguenta Se eu te olhar, descer, cica até o chão Eu se rebola, vou seu zumbi, nem me olhando, eu te pego de jeito Se começa a ir trazendo contigo Taca, 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 taca Se me fala gostoso, me pina, me olhando, te pego de jeito Se começa a ir trazendo contigo Taca, 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 taca Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra Eita, louca, tu brincando com o bombom Como bom Vai malandra Eita, louca, tu brincando com o bombom Eita, louca, tu brincando com o bombom Eita, louca, tu brincando com o bombom Corta pra cima, rafinha na batera Quadrilha, ribaçaia, meus amores Quero ver todo mundo baixando, hein? Só que as verões Vendo metade a produção e os eventos Música 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 Legenda Adriana Zanotto